2x1 para o time do Maranhão Falta para o time do Maranhão Ô papai E o pior que o nosso está dando é o seu nome Ai, ai, velho Que moça, velho Não, ele está com medo do Maranhão Acelera, Gil Acelera aqui para o meio Não, ele estava assim Passou, passou, Ariston Ariston e Carecone fizeram 2 gols do time do Maranhão Ariston empatou E Carecone com o segundo gol Os dois laterais estão dentro E o Valdo fez para a equipe do Beira Mato Bora, ué Corra, ué, tu faz o gol Agora volta, ué Volta, não fica brigando aí não Você fica mais, tu começou a sair, ó Tá correndo parando É isso que eu quero um goleiro Na hora que precisa Nós estamos no primeiro tempo Temos no primeiro tempo 2x1 para o Maranhão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.